Com o tema gestão municipal, atualidades e perspectivas, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu o 12º Encontro Regional deste ano em Lusiânia, que compõe a terceira região com outros 40 municípios. O presidente Joaquim de Castro, o diretor da terceira região, o conselheiro Humberto Aydar, o presidente do TC Edson Ferrari, o prefeito Diego Sorgato, o presidente da Câmara Carlos da Liga, o procurador Regis Gonçalves Leite, entre outras autoridades, participaram do evento. O presidente Edson Ferrari falou sobre o Pacto Nacional pela Primeira Infância. Eu acredito que os municípios, notadamente, que são responsáveis por essa faixa etária das crianças, seja na saúde, seja na educação, precisam se ajustar mais ainda para poder dar uma atenção mais especial ou melhor um pouco para as crianças de 0 a 6 anos. Então, todo esse suporte, esses encontros, para que a gente esteja realmente atualizado dessas legislações, para que a gente receba um suporte técnico, com a sintonia do TCM, que é o órgão regulador das prefeituras, é importantíssimo para que a gente tenha maior produtividade e maior efetividade em todas as ações das prefeituras. Realmente, não somos nada sozinhos, temos sim um corpo que nos acompanha em tudo, e para isso temos que zelar muito, e hoje é uma oportunidade sensacional aqui para que a gente possa sair bem mais experiente, para cada dia brilhar mais no nosso trabalho. O que eu queria aqui destacar é que é fundamental a correta e eficiente aplicação do dinheiro público, atividade que consiste à essência dos trabalhos desenvolvidos pelos tribunais de contas. Nós, através das fiscalizações e orientações, podemos contribuir para a melhoria da vida do cidadão, nosso objetivo comum. Para a realização do encontro regional, o TCM de Goiás contou com a parceria da Prefeitura e Câmara Municipal de Lusiânia, Governo do Estado de Goiás, Tribunal de Contas do Estado de Goiás e SEBRAE, e o apoio da Abracom, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, da AGM, FGM e UVB Goiás. Durante o evento, foram discutidos temas, além do Pacto Nacional pela Primeira Infância, Lei de Licitações, Lei Geral de Proteção de Dados, Regime de Precatórios, entre outros. O TCM, entre os tribunais do Brasil, tem um destaque exatamente pelo seu corpo técnico, o servidor efetivo, aquele servidor que prestou o concurso. Eles são abnegados, são estudiosos. Então, esse contato direto com o secretário, com o presidente da Câmara, com os procuradores, com o prefeito, é de extrema importância. Podem ter certeza absoluta que o Tribunal de Contas, nesse momento, o que ele quer e deseja é que se cumpra a lei, que o gestor erre o menos possível, e que os recursos possam, cada vez mais, ser bem aplicados, de forma a atender aquilo que a comunidade espera de qualquer gestor. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.